Fala pessoal, eu venho apresentar hoje mais uma linda caminhoneta disponível para venda aqui na loja Andrei Veículos. Estou com o Ford F250 XLT, ela que é de ano e modelo 2011, o último ano de sua fabricação. Possui um motor Cummins 4 cilindros, muito bem cuidada, muito bem configurada também. Calçada de pneus, modelo BF Gudrik, na medida 315, ela já possui um calço de 1 polegada na suspensão, lona marítima, parte traseira aqui também muito nova, engate para reboque. Vou mostrar um pouco do interior também, está em perfeito estado, vidros e retrovisores elétricos, os bancos em couro novos, todos os manuais, chave cópia, ela possui ar-condicionado, multimídia, painel sem nenhum detalhe, uma baixa quilometragem também, apenas 136 mil quilômetros, volante com reglagem de altura, caminhoneta de muita qualidade mesmo. Então para você, se está à procura de um F250, tanto para curtir, ou até mesmo para trabalhar, está aí uma perfeita opção. Convido vocês para dar uma passada aqui na nossa loja, conferir essa bruta de perto, ou entre em contato com os nossos vendedores e vamos passar mais detalhes para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.